Então vamos lá, vamos colocar a armação aqui na máquina para ela poder ler e contornar o formato, memorizar o formato da armação. Eu vou fazer aqui com uma mão, cara, então acaba ficando um pouquinho aqui mais difícil, peraí, deixa eu encaixar ela aqui. Aqui a outra eu estou segurando o celular, joia. Olha, percebe que eu tenho que colocar ela nessas garrinhas vermelhas aqui, centralizar a ponte dela com essa linha, olha, veja só. E essa agulha ela vai contornar. Então vamos lá. Olha, assim que eu abrir essa caixa aqui, já apareceu aqui na tela ele pedindo qual é o formato, ou melhor, qual é o material da armação. Vou colocar aqui no acetato. Ele vai ler o olho direito, o esquerdo ou os dois? Os dois, então vamos dar o start para frente. Isso aí, joia. Olha só que bacana, ela já vai começar a ler, olha. Olha que legal. Aqui ela está memorizando o formato, que depois vai aparecer aqui. Pronto, ela já lê um lado, agora vai ler o outro. Sabe o que é legal, cara, de fazer uma montagem onde a máquina, ela lê exatamente o formato da armação? Diferente da gente usar a máquina para ela ler esse plástico que estava nela, olha. Olha, porque assim ela pega todo o espaço da armação, corrigindo qualquer excesso que naquela lente não iria enxergar. Prontinho, olha. Veja que ela já memorizou. Está aqui, olha, a medida dela na horizontal e na vertical. Joia, então 54.2, está vendo esse 54.2? Esses detalhes, cara, é onde a gente vê que a lente pode ficar folgada, se não for feito assim em uma medida tão exata. Por isso que é legal. E na vertical, 44.8. Joia, ok. Então está aqui. Olha, nesse momento, se fosse uma lente de grau, eu teria que bloquear a tela e colocar aqui em cima para poder anotar o DP dela. E assim fazer a blocagem, que é colocar aquela pecinha azul que a gente já viu. Como é uma lente solar, eu não preciso marcar a distância pupilar dela, então já vamos para a parte de corte. Olha só. Aqui é uma lente de sol, eu não preciso fazer essa ponta, que é o chamado bisel. Então vamos tirar ele. Vamos colocar aqui nesta. Joia? Então é isso aí. Está prontinho. Agora eu preciso colocar a lente aqui, olha. Vamos lá, vamos encaixar ela. Ótimo. Eu vou apertar esse botão aqui para ele poder abraçar ali a lente, olha. Veja. Ótimo. Vou escolher o material. Esse aqui é o material que tem que ser feito a seco. Então o PL é uma resina. Esse material aqui é o policarbonato ou uma lente polarizada, como é o caso. Joia? Então vamos lá. Vamos ver ela fazer o processo. Agora é só dar o start. Prontinho. Iniciando a lapidação. Observe que agora ela vai fazer um processo, onde aquele bracinho branco, ele está contornando a lente que foi colocada ali para ver se ela realmente vai conseguir fazer esse modelo, olha. Porque quando ela leu aqui, ela fez exatamente o desenho na medida real. E agora aquele bracinho, ele está lendo para ver se essa lente que nós colocamos tem espaço para cortar ali, daquele jeito mesmo. Agora ela vai fazer o mesmo do outro lado. Esse barulho dela é normal. Isso aí. Vamos ao show. Percebe que como ela é a seco, ela solta aquela água ali, só para lá embaixo ele poder levar a poeira. Ela não encosta na lente. Essa daí ela tem que ser feita a seco. Pode ver que ela vai levar um minuto, um minuto e pouco para poder fazer a lente. Aqui ela começou pelo lado direito. Depois nós vamos fazer o mesmo. Com o lado esquerdo. Espero que você observa a perfeição do acabamento. Agora ela vai fazer mais um acabamento. Agora ela vai fazer mais um acabamento. no mundo da ótica mais atualizado para poder fazer a montagem de uma lente. Pronto. Agora como é que eu só faço o acabamento, está tudo bem. Para eu lapidar e deixar, ela tem que ser a seco nesse material. Uma coisa que eu poderia ter feito nela também, vai ter colocado a opção do quebra-campo, olha. Isso aí, prontinho. Agora a gente abre ela. E já está pronto. Agora eu tiro essas rebarbas aqui dela, olha. Veja. Olha aí que bacana. Formato certinho da armação. Deixa eu pegar ela aqui na máquina. Ótimo. Vamos ver se ficou certinho mesmo? Olha só. Vamos ver se ficou certinho mesmo? Prontinho. Olha aí que bacana. Muito show, né, cara? Agora vamos fazer esse daqui com o lado esquerdo dela. Esse daqui é o que eu mesmo peguei a armação da loja. Achei que ia ficar legal essa lente. Fala você. O que você acha? Comenta aí no vídeo. Gostei dessa armação cinza com a lente cinza escura. Olha só. O que você acha 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 que E aí